A geopolítica é importante porque a geopolítica discute, em última análise, o lugar do Brasil no mundo. Bom, a nossa agenda propõe uma renovação da política externa brasileira. A gente está propondo uma política externa nova, que tenha como pano de fundo duas grandes mudanças estruturais que o mundo vive hoje. A primeira delas é o deslocamento do eixo de poder do Ocidente para a Ásia. A segunda tem a ver com o impacto da revolução digital sobre a política, que tem duas grandes dimensões, uma internacional e outra doméstica. A dimensão internacional reforça a tendência do deslocamento do eixo de poder para a Ásia e aponta para o surgimento de uma nova ordem mundial, que tem a China e os Estados Unidos como polos rivais absolutamente distanciados em relação ao resto do mundo, em tudo aquilo que se refere à cadeia de valor do mundo digital, desde a internet das coisas, as redes de conectividade e transmissibilidade de dados, passando por todas as questões associadas à computação em nuvem e até nos temas associados à robótica e à inteligência artificial. E a dimensão doméstica vem apontando por uma dimensão preocupante, que é a erosão das democracias em todo o Ocidente. O Brasil é parte desse processo, como você sabe, infelizmente, desse processo de erosão geral das condições de governança democrática. E eu acho que uma das belezas da agenda que o Derrumando Mouros propõe é a tentativa de fazer um rearranjo integrado, uma repactuação das condições de governança democrática. Ou seja, eu acho que a agenda proposta pensa a geopolítica, a política externa, atrelada à gestão democrática interna, às questões fundamentais sobre o que nós somos e o que nós queremos ser. Legenda Adriana Zanotto